Preso, o homem é preso por agredir a companheira, eu acabei de dar a notícia do homem que foi preso por agredir a esposa dentro da igreja Agora está preso outro suspeito de torturar, matar e abandonar o corpo de mulher em abadia de Goiás Ele já era procurado pela Interpol por matar uma adolescente no Paraguai A Mônica Novaes está chegando Mônica, quem são essas pessoas que vão falar com você? Conta pra gente essa história, porque agora o desfecho foi a prisão desse principal suspeito, né? Isso mesmo, o Leandro Alves Costa já tinha aí mandados de prisão em aberto Usava tornozeleira e responde por outros crimes e pode haver um desdobramento, viu? A polícia não duvida que ele pode ter feito mais vítimas Como a gente mencionou, houve a morte dessa jovem que tinha 24 anos Aconteceu em outubro do ano passado Ela havia saído com ele pra ir até um motel Existem provas, né? As imagens registradas nesse motel Logo em seguida chegou um casal O primeiro a ser preso foi o homem que estava, que chegou após, né? Com essa outra mulher E essa mulher ainda não foi localizada E agora o Leandro preso E já estava aí com essa parceria, né? Com a polícia internacional, Interpol Pelo crime que ele praticou um mês depois de matar essa jovem de 24 anos Aqui em Aparecida de Goiânia E deixar o corpo jogar, desovar o corpo dela em Abadia de Goiás Ele matou uma adolescente de 15 anos também com sinais de tortura Também levou pra um motel Eu vou conversar agora com o irmão mais velho A mãe também está aqui do meu lado Eu vou conversar, começar com a senhora, né? O coração de mãe, naquele dia 12 de outubro Ela veio até aqui Deixou o filhinho, o filho único, né? Um menininho de 4 anos de idade Aos cuidados da irmã E saiu Depois, no dia seguinte, quando a senhora ligou pra ela Ela não atendeu O que o coração de mãe já disse? Ela que passou as 4 horas da manhã Deixou eu, eu estava dormindo Aí eu, que se eu tivesse acordado Eu não tinha deixado ela ir E ela foi Aí, a última, essa, a proposta dela Foi às 8 horas da manhã E ela, aí, eu Que é 2 horas da tarde Eu mandei uma mensagem aqui pra ela Perguntando que se ela não vinha Que veio o filho dela Que dia 12, que no dia das crianças, né? E aí, aí, ela que já não estava recebendo mais Aí, aí, a noite eu fui pra igreja E na quarta-feira à noite Eu, não, é Já na quinta-feira à noite Eu liguei a noite toda pra ela E ela não estava recebendo mais Ela já imaginou que tinha alguma coisa de errado? É, a gente que já me imaginou Você sabe que como coração de mãe dói Eu passei o dia Na quarta o dia todo Com o meu coração doendo Meu corpo tremendo Na quinta também O dia todo o corpo tremendo E aí, eu já não Já entrei mais na quinta Eu já não comi mais E... Depois veio a... Infelizmente, veio a constatação, né? O filho da senhora peregrinou aí Em Goiânia Aparecido de Goiânia Acabou encontrando o corpo Agora, a notícia desse criminoso preso O que isso traz pra senhora agora? É muita dor Muita dor É... É... É assim, sabe? É muito Olha pra vocês verem a situação, né? A gente perdeu o sinal Já já a gente volta Mas olha só a situação dessa mãe, né? É... Agora, um pouco menos É apreensiva Por saber que esse homem Está preso Agora eu vou falar pra vocês Leandro Alves Costa É o nome desse homem A polícia Tanto a brasileira Quanto a paraguaia Suspeitam De que ele Possa ter cometido Outros crimes Então, se você conhece Lembra de um vínculo Desse homem com alguém Que foi assassinado E a polícia Não trouxe ali um suspeito Denuncie A polícia vai investigar Porque ele está Ele está quase sendo considerado Um serial Né? Essa mulher aí É a Ellen Ela entra no carro Ela entra no motel Depois Ela entra com o Alice Que está do lado dela aí Depois, na hora Que acontece o crime Ela vai embora A pé O Alice vai no carro E o corpo vai junto Infelizmente Essa mulher morreu Mas tem o delegado O Arthur Fleury Ele está investigando Ele é responsável Por esse caso Vamos ver o que ele falou Sobre a investigação São três suspeitos Essa mulher está foragida A gente não conseguiu Ainda qualificá-la É importante a divulgação Das imagens Ela também é uma garota De programa Ela entrou Para as pessoas entenderem O que ocorreu Ele entrou com a vítima Num motel Logo depois O Alice e essa garota De programa Também entraram Num motel E depois de algumas horas A garota de programa Saiu a pé Essa que a gente Não qualificou ainda Que está foragida Dá para ver Que tem um Aparentemente Um corpo enrolado Num lençol Ele teve que pagar Esse lençol E o travesseiro E a vítima Não saiu do motel Não saiu do motel Com isso Levamos a crer Que ela tenha sido Se não foi morta Num motel Pelo menos Desacordada Uma coisa nesse sentido Ela sofreu bastante Ela foi carbonizada Mais de 33 golpes De faca A perícia fala Estocadas de faca Foi encontrado Um arame Também no pescoço Da vítima Mostrando que ela Foi torturada Também em vida Enfim É uma barbárie O que nos leva a crer Que se trata De um psicopata Até porque Ele matou Essa menina De 15 anos No Paraguai Da mesma forma Também Num motel Ou seja Trata-se aí De um psicopata Ele até agora Mesmo preso Ele continua negando Fala que Não é o Leandro Fala que é outra pessoa Ele tem passagens Aqui em Goiás Já É daqui Do estado de Goiás Pois é Olha aí Essa é a Ellen Você conhece Essa moça Ela está desaparecida Por que ela está Envolvida no caso A polícia quer saber O que ela fez lá dentro Porque ela Assim que o Leandro Entra com a Geis Lane Dentro do motel Passa um pouquinho Essa Ellen Chega com a Alice Eles chegam a pé É como se soubesse Que algo ia acontecer E já vieram preparados Por que Por volta de 4 horas da manhã A Ellen Desce a pé Sozinha Aí o companheiro dela Estava do lado Do motorista Que era o Leandro E aí o corpo Da Geis Lane Estava atrás Não bastasse matá-la Ainda colocou fogo Ah enfim Foi uma tristeza sem tamanho Agora a mãe A família Todo mundo indignado Com o que aconteceu Esse homem Ah Não demorou Um mês depois Ele matou outra mulher Uma adolescente De 15 anos No Paraguai Ele foi preso Lá em Foz do Iguaçu Ele está só aguardando O chamado Para vir aqui Para Goiás E tomara que fique Muitos anos na prisão Porque a maldade Que ele fez Até então A essas duas vítimas Não tem tamanho